O verão chegou e com ele uma já conhecida preocupação. É que nessa época do ano, por causa do calor, aumenta o risco da desidratação. Crianças e idosos precisam de uma atenção especial. Beber no mínimo dois litros de água por dia ainda é a principal orientação dos profissionais de saúde. Oficialmente o verão só começa no dia 21 de dezembro, mas na prática ele já chegou há algum tempo. O centro da cidade tem como avaliar o nível do calor com a quantidade de vendedores de água. Tem um praticamente a cada três metros. Tem vezes que de manhã está bom, mas da tarde melhora. Quanto mais calor, melhor para você. Melhor para nós, vendedores de água. E com o aumento da temperatura, o cuidado com a hidratação deve ser ainda maior. Segundo a Organização Mundial de Saúde, todo mundo deve consumir pelo menos dois litros de água por dia. Em época de muito calor como o atual, esse consumo deve passar para pelo menos três litros. Pelo menos no centro de Maceió parece que as pessoas têm seguido a recomendação. Encontramos muita gente bebendo água. Dá para ficar desidratado não. Se a gente não toma água, a gente vai ficar deletado, né? Eu não trouxe, mas comprei ali. Foi agora, né? Foi. Segundo esta nutricionista, a água é essencial para o funcionamento de todo o nosso organismo. E a baixa ingestão dela pode trazer grandes problemas. Ela não só hidrata, né? Ela lubrifica, ela melhora o intestino, ela transporta nutrientes, ela elimina toxinas através da urina, através das fezes. Então, uma pessoa que não toma a quantidade de água suficiente, né? Ela pode chegar ao nível de desidratação, que isso aí já seria um caso mais grave, né? Podendo chegar até o coma. Outros líquidos como o suco, água de coco, chá e também algumas frutas podem ser adicionados ao seu dia a dia, mas nunca podem substituir os dois litros mínimos de água. Tem que ter a água, né? A gente não toma banho de suco, né? Então, lá dentro do nosso organismo também precisa lavar, né? Eliminar as toxinas. Se você toma suco, você está deixando alguma toxina dentro do seu corpo. Pode tomar outros líquidos, mas a água é insubstituível. É insubstituível. Bom, é só seguir as orientações médicas e tomar muita água. Mas agora vamos voltar, né? O Paulo Especial volta a conversar com o jornalista e escritor Pedro César. A gente estava naquela fase em que você contou a sua vida até chegar ao fundo do poço. Você se descobriu nesse fundo do poço e aí procurou o quê? Eu procurei ajuda, eu morava só, procurei ajuda, fui para a casa da minha mãe, né? Pedi ajuda. Como sempre, né? É, sempre volta, sempre volta. O bom filho, a casa volta, né? Isso. Eu procurei ajuda, tive interno em hospitais psiquiátricos aqui em Maceió. Fiz acompanhamento por CAPES, AD, aqui no Farol. Mas eu precisava fazer substituições na minha vida. Já que eu tinha perdido o senso de o que era dia ou o que era noite, eu precisava de uma orientação. Então eu fui para uma comunidade acolhedora aqui do estado pela CEPREV, a casa do Bom Samaritano, em Penedo. E ficou quanto tempo lá? Sete meses. Sete meses? Sete meses. Você é um vitorioso, com pouco tempo está assim, operado. Sete meses. E quanto tempo faz que você saiu? Eu estou longe de química há dois anos e dois meses. Eu saí de lá o ano passado. Uma coisa que a gente precisa perguntar, até para as pessoas entenderem. Você ainda tem vontade? Deus me livre. Hoje, eu estou muito longe. Você, essa pergunta é provocativa e a resposta, ela é convincente. Sim, sim. Ter vontade e se controlar, porque Deus me livre e você precisa de uma força. Sim, sim. Ainda. Porque uma vez adicto, você continua sempre em tratamento. Sim, sim, sim. Mas eu tenho medo. Eu me sinto inseguro. Por isso que eu evito lugares, evito situações que me façam ter vontade. Você é um consciente. É, com certeza. E eu aprendi isso na comunidade. Eu aprendi o religioso, a vida religiosa dentro da comunidade. Então, eu comecei a preencher o meu vazio com coisas positivas. Hoje, você está aposentado. Estou aposentado. E a gente precisa explicar isso. Por quê? Invalidez. Invalidez. A droga leva a invalidez permanente. A falta de compromisso que você tem. Você não pode trabalhar se você não cumprir horários, fica ansioso, sai antes, ou então fica internado a maioria do tempo e por aí. Agora, veja. Se o trabalho, a atividade laboral é importante no tratamento, por que aposentar? É uma coisa que é um contrassenso. Mas, de certa forma, até facilita a tua recuperação, porque você não tem aquele compromisso e não fica com a cuca pensando que vai perder o emprego. Você tem uma estabilidade financeira que leva a emocional e agora você é professor. Professor. Com a formação de jornalismo e história. História. E escritor. Sim, também. Mostra aí seus livros, por favor, Pedro. Em 94, em parceria com José da Guia, também jornalista, publiquei... José da Guia? José da Guia. Você conhece? Conheço. Meu amigo. Publiquei Absoluto, Absoluto. Com apoio do Edivaldo Júnior. Esse aqui é o Zé. Esse aqui é você? Não, esse só eu e esse é o Zé. É? É. Você aqui? É, novinho, né? Há mais de 20 anos atrás. Bonito até hoje, né? Aqui o Zé da Guia e o Pedro. É. Que legal. Absoluto? Absoluto. Absoluto. Em 2009, eu chego com Janelas. Janelas. Já sozinho, né? Publicando sozinho. É. O livro de poesias. Janelas. Justamente nessa época foi quando eu fui para o fundo de poço. 2009. Aí voltei a publicar outro livro, 2015, o ano passado. Uhum. Na maioria, a palavra vira poesia. Ele foi escrito na comunidade do Bom Samaritano, Casa do Bom Samaritano em Penedo. Uhum. Reflexões que eu estava fazendo durante aquele período. Eu aproveitei aqueles dias para rever valores, rever a minha vida, organizar a minha vida. E esse é o mais novo? Esse aqui é o filho mais novo. É o universo. Eu conto com a parceria de Frodo Oliveira, que é meu amigo desde... Todos os livros meus têm alguma parceria... Deixa eu mostrar a capa aqui. ...tem alguma parceria com ele. Uhum. Todos os livros... Frodo é o quê? Ele é... Ele é alaguano? Não, ele é pernambucano. Pernambucano. Morou aqui muitos anos e foi para o Rio de Janeiro e está recentemente em Maceió, morando em Maceió. Certo. E ele virou escritor? Ele... A gente começou na mesma época, no início dos 80, escrevendo contos e poemas em parceria quando a gente estudava no Senai. Senai e Maceió. Uhum. E a gente não tinha publicado naquele tempo, porque existia uma... Era muito difícil publicar livro naqueles dias, naquele tempo. Hoje é mais fácil. Mas você conseguiu escrever com muita inspiração, mas a impressão e o livro é com muita transpiração, não é? Sim, sim. É muito trabalho. Sim, muito trabalhoso. Passei um ano para... Quer dizer, ele estava pronto, eu entreguei a poesia e o material todo no início desse ano. Mas desde o ano passado que eu estou na batalha, né? Esse aqui foi publicado pelo governo? Sim, 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 sim. Um prêmio para você? Através da Secretaria de Prevenção à Violência, Jardel. Importante para a sua vida, não é? Sim, muito importante. E você é professor e dá palestras de conscientização? Com certeza. Para se evitar o uso, para dizer que não vale a pena e coisa parecida. Aí eu chego nas salas de aula, os alunos dizem, vou perguntando a cada um qual o seu sonho, e eles vão dizendo, médico, jogador, advogado, jornalista e por aí em diante. Eu digo, é possível assim. Eu era um menino pobre, estudei em escola pública, ia para a filha da merenda, com aquela roupa, a fardinha do colégio, aquele sapato conga, e eu queria ser escritor. Eu disse, só tem uma coisa que rouba o sonho de vocês, que pode ser a droga, que é fatal. Muitas pessoas morreram nesse percurso de vida que eu conheci, e elas não realizaram seus sonhos. E você está aqui hoje conversando comigo, com essa gente maravilhosa, o nosso telespectador, e eu tenho certeza que você plantou uma cimentinha em cada um deles. Certo. Não vou ver se está nada, não é, macho? Não, não dá mais tempo, não, Pedro. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado a você, meu amigo. Esse livro é seu, viu? É? É, quero autografar ele para você. Obrigado, depois você autógrafa. O do Zé, o do Zé também, posso deixar para você, que eu ainda tenho um dele em casa. Tá certo. Esses dois, nesses dois, acabaram rápido. Obrigado, viu? Vamos ficar mais um pouquinho, acompanhar essa matéria aqui, ensaios, reportagens, entrevistas, Está velhinho, porque tem mais de 20 anos, viu, Miguel? E a cultura de Alagoas. Você vai conhecer agora a revista Graciliano Ramos, uma publicação local, antenada com outros universos e com grande qualidade literária. Veja na reportagem. Textos bem construídos e uma temática sempre voltada para a história, a cultura, os hábitos e as tradições de Alagoas. Assim é a revista Graciliano, publicação trimestral editada pela imprensa oficial do Estado. Um jornalismo contemporâneo cujos textos levam sempre a uma reflexão. O nome não deixa dúvida. É uma homenagem ao imortal mestre Graça, mas com uma proposta editorial muito própria. É uma revista que busca apresentar reportagens, artigos, entrevistas que são pautadas pela seriedade e pela profundidade jornalística. Sempre buscando entregar ao leitor assuntos de relevância para a cultura de Alagoas. Artes visuais, cinema, comportamento, cultura popular. O leque de assuntos é variado e a abordagem foge do lugar comum. Um trabalho feito a várias mãos sob a batuta da coordenação editorial. Requer um procedimento diferente. Você tem um pouco mais de tempo para avaliar o assunto, para buscar personagens. e é um texto mais longo também. Isso é bom porque tem espaço para aprofundar o assunto, mas até por ser longo, então precisa ser um texto de qualidade, preciso, fluente e com a preocupação realmente de aprofundar o assunto. Basicamente, eu acho que isso é uma marca. A revista já existe desde 2008. Os textos são feitos por acadêmicos, estudiosos, jornalistas e convidados especiais. Alguns de renome nacional. Basicamente, as matérias são feitas com apuração em pesquisa e algumas entrevistas com especialistas relacionadas ao assunto. É muito trabalho de pesquisa, de livro, de registros, de periódicos antigos. Basicamente, trabalho de pesquisa mesmo. O design gráfico mostra um aspecto visual sóbrio, elegante e sem excessos. A gente procura na revista valorizar as imagens. Trabalhamos muito com ilustrações. Trabalhamos muitos espaços em branco também. A ausência de informação nas páginas, procurando equilíbrio e leveza. É isso. Acho que a revista passa por aí. Graficamente, talvez seja a ideia de que menos é mais. Enquanto nós estávamos vendo essa matéria maravilhosa, o Pedro aqui, observando todo esse trabalho do governo do Estado com a revista Graciano Ramos, ele que é escritor, está muito mais sensibilizado. Agora, por favor, o autógrafo do livro. Obrigado, Pedro. Obrigado a você, Miguel. O Pauta Especial vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, às 11h30 da manhã, ao vivo e reprise às 5h da tarde. Até lá. E aí 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 E aí